Vou chamar aqui pra conversar comigo o meu amigo Francisco Barradas, popular Barradinha, porque ele vai falar aqui sobre essa corrente do bem que está realizando aí neste final de ano uma campanha solidária que visa aí presentear crianças e ajudar famílias. Então você que está me assistindo agora aqui na Sua Odia TV, canal 23.1, preste atenção no que esse cidadão brasileiro, rapaz do bem, vai falar pra você, porque tanto ele, quanto eu, quanto muitas pessoas pelo estado do Piauí, elas estão esperando aí a sua colaboração, vamos dizer assim. Boa tarde, meu amigo Barradinha. Vamos chamar de Barradinha. Boa tarde, meu amigo. Tranquilo, né, meu irmão? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Tá certo. Quero primeiro lhe parabenizar por essa atitude e parabenizar também pelo ser humano, nota 10, que você é. Com certeza, meu amigo. E, Val, nós estamos com esse projeto Corrente do Bem, ele já tem um ano e seis meses, né? A gente tem ajudado muitas pessoas com cestas básicas, com consultas, alguns médicos parceiros, né? E a gente lançou esse ano o Natal do Bem, né? Nosso Natal do Bem, onde o tema é faça uma criança ou uma família feliz. Você doa ou um brinquedo ou uma cesta básica, né? A gente tem andado no interior do estado todinho, a gente tem visto os problemas que as pessoas estão passando, passando muita fome, entendeu? Eu deixo até um relato, que toda vez que eu falo nesse caso, eu cheguei no interior, no Natal do ano passado, e quando eu cheguei lá, a mulher me viu com a cesta básica que as lágrimas desceram. A gente fica até emocionado às vezes quando... É verdade, é verdade, é a gente que anda e eu conheço muito bem o seu trabalho. Com certeza. E eu sei o quanto você anda por esse Piauí e o quanto você dá a mão a essas pessoas que precisam de ajuda. Com certeza, aí a gente lançou esse Natal do Bem, né? Graças a Deus a gente já tem conseguido muito brinquedo, né? Cestas básicas e dia 20 a gente vai rodar o interior para fazer essa entrega, né? E Barradinha, eu vou chamar de Barradinha, Francisco Barradas. Quantas pessoas hoje integram essa equipe da Corrente do Bem? A Corrente do Bem hoje, ela tem 60 pessoas, né? Mas só está cada vez mais aumentando o número de pessoas que estão participando, apoiando o projeto, né? E a partir de janeiro, nós vamos lançar o Anjos do Bem. O que é o Anjos do Bem? É onde a gente vai tirar uma vez por semana para visitar os bairros de Teresina, para a gente ver os problemas das pessoas, porque tem muita gente acamada, né? Tem muita gente. Amanhã, ontem mesmo eu visitei uma família ali na Vila Santa Cruz, que lá são seis crianças. E a mulher está grávida. A Vila Santa Cruz é ali na Zona Sul, né? É. E não tem nada. Sabe o que é nada para comer? E ela não tem enxoval, não tem nada. E aí, assim, a gente tem vários veículos de comunicação que apoiam a causa, né? E a gente toda vez faz uma campanha. Toda semana a gente está fazendo uma campanha para ajudar uma pessoa, né? Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais... É Sou Mais Corrente do Bem, no Instagram, né? Que é o Instagram nosso. Começamos agora, né? Telefone. Telefone é 9808 7046. Esse é o número que você me encontra, que você quer doar. A gente vai buscar onde tiver, entendeu? Não tem... Quem quiser fazer parte, Barradinha, quem quiser se integrar à equipe... É só procurar a gente nesse número, né? A gente hoje tem duas igrejas na Zona Sul de Teresina, igrejas... Uma Batista e uma Quadra Goulart que abraçaram o projeto, né? Que legal. Que é a pastora França e a pastora... Eu só conheci ela como pastora lá do Promorá, né? E eles dois, essas duas pastoras, abraçaram o projeto, né? Todas as terças-feiras, 7 horas da noite, a gente se reúne na igreja, né? Para conversar, para discutir o que é que a gente vai fazer durante todo o mês, né? De programação. E a partir de janeiro, a gente vai ampliar mais ainda. Essa máscara é do projeto, é, Barradinha? É, do projeto. Eu sempre ando com essa máscara, todo lugar é com essa máscara. Quando a gente vai visitar famílias, é com a máscara também, né? Porque a gente está vendo aí como é que está o aumento da Covid, né? A Covid cada vez aumentando mais, a gente quer dar comunicação, sabe? O tanto que a Covid está aumentando, né? Meu irmão, pois eu quero muito te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Eu quero falar para você que o Sistema Dia de Comunicação está aqui de portas abertas para ali receber sempre que você precisar. Com certeza, bebê. Muito obrigado. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e convide as pessoas a participarem desse projeto, convide as pessoas a colaborarem com o projeto, com as pessoas que estão precisando, nesse momento, de ajuda, meu irmão. Com certeza. A gente quer lembrar só, às vezes, as pessoas não sabem o valor que tem um brinquedo, às vezes, de R$ 5,00 para uma criança, né? Infelizmente, tem gente que não gosta de ajudar e tudo, mas a gente quer fazer um apelo a você, a você que tem um bom coração, que queira ajudar. Às vezes, um brinquedinho de R$ 5,00, de R$ 6,00, não importa o valor. O que importa é que chegue até aquela criança, né? As crianças, elas ficam muito felizes. A gente tem feito muitas campanhas e, às vezes, com um brinquedinho dessas, você deixa elas todas felizes. E vocês que querem participar, entrar em contato com a gente pelo Instagram nosso, soumaiscorrentidobem, e o 89087046. Esse é meu número. E aí é só ligar e dizer que quer participar, que a gente vai conversar com você e vai ver como é que você se integra. Barradinha, só antes de finalizar, quero fazer uma observação, porque você foi bem precisa, você foi bem num ponto X da questão. Olha, você que está em casa, esse brinquedo aí que teu filho não usa mais, mesmo assim você deixou ele jogado, você deixou ele guardado. Essa roupa que você aí não serve mais para você, meu amigo, essa roupa tem um dono que não é você. Pode ter certeza que essa roupa tem um dono que não é você. Se esse material que está na tua casa, que você não usa, que você não liga, se você pegar, aí eu vou lembrar aqui do padre, do padre Nilton, ele diz, olha, quando você quiser dar uma roupa para alguém, não pegue ela suja e coloque dentro de um saco, não. Você lava essa roupa, passa ela, coloque ela em um lugar adequado e faça a doação. E faz uma diferença grande, né? Faz a diferença grande, entendeu? Então, pegue o que você aí na sua casa, que você não está precisando, entendeu? Não estou falando de lixo, não, certo? Porque tem muitos produtos que a gente às vezes esquece para ali. Faz essa doação, procura essa corrente do bem, porque com certeza a tua espiritualidade vai melhorar muito. Com certeza. Viu? Barradinha, brigadão. Obrigado, Jamila. Eu te conheço há uns 20 anos, não tem não? Tem, sim. Não, e a minha chegou aqui, olha, o senhorzinho chegou. Quem é esse senhorzinho? Não, menina, ali é o Barradinha, ali é o filho da nossa amiga Barradinha. Leve um abraço para a sua mãe, para a sua família, para o seu irmão, todo mundo, viu? Com certeza, obrigado. E valeu, meu amigo Barradinha, aí é o Francisco Barrada, viu, seu Ed? Francisco Barradas, aí com a gente, fazendo a diferença. A pessoa conhece televisão como poucos aqui no estado do Piauí. Esse menino, eu só não vou dizer que ele foi feito dentro de uma televisão, porque eu não sei, mas acho que ele não chorou, não. Ele falou que foi TV.